Nesse vídeo vamos mostrar como remover o risco da cópia na impressora HP LaserJet Pro 4103FDW, tudo bem? Bom, esse risco na cópia eu não tenho aqui para mostrar, mas ele apareceria aqui, mais ou menos aqui, apareceria um risco bem aqui na folha, na lateral, isso acontece porque a leitura da parte de cima aqui é feita por esse vidro menor, tá bom? Então aqui o que a gente faz? Pega um paninho úmido, limpa aqui, deixa bem limpinho, limpa, depois é até bom passar um paninho seco aqui depois, tá bom? Passa um paninho levemente úmido, depois passa um pano seco e aproveita também e limpa essa parte aqui, deixa bem limpinho, a mesma história, né? Pega e passa um paninho seco aqui para tirar qualquer sujeira que tiver, tá bom? Mas o risco da na cópia que ocorre fazer na cópia aqui por cima é sujeira do lado de cá, tudo bem? Então, aí quando vocês, quando se fizer a limpeza e iniciar a cópia, a impressão vai sair, normal. Prontinho. Prontinho.